Música Olá meu irmão, minha irmã, quarto dia da nossa novena em honra ao glorioso São José, aqui no Santuário São José de Alto Piquiri, diante da imagem do glorioso e grandioso São José, que já chegou, já está aqui entre nós. Você sabia que ajudando o Santuário São José, você está ajudando também essa obra que vai passar aí na sua tela agora, chama Casa de Maria, faz parte da evangelização da nossa paróquia, esse lugar que já está passando em imagens, onde nós acolhemos crianças e adolescentes de segunda a sábado. É um projeto da nossa paróquia de evangelização, lá nós acolhemos as crianças, elas têm atividades educacionais, sociais e religiosas, sempre ao redor de Jesus, da Virgem Maria e São José, para crescerem, evangelizar todo homem e o homem todo. É isso que a gente quer com essas crianças. Nós temos muitas obras e melhorias acontecendo lá, ao mesmo tempo que estamos construindo a Casa de São José. Então, quando você nos ajuda, em dia 17, agora que é domingo, você pode nos ajudar, adquirindo essas cartelas, concorrendo a esses prêmios, você está ajudando não só a obra do Santuário São José, não é pouca coisa, mas está ajudando também a Casa de Maria e, assim, São José pode cuidar desses pequeninos aí de um modo muito concreto. Seja instrumento da providência de Deus, tá bom? Queridos, nós estamos aqui para rezar, esse já é o quarto dia da nossa novena e hoje nós queremos, mais uma vez, com muita fé, ir aos pés de São José, apresentar a cada um de nós e apresentar os nossos, pessoas pelas quais a gente reza também. Vamos colocar na presença de Deus, pelo sinal da Santa Cruz, que vai nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos voltar agora para a imagem de São José, vamos fazer juntos a nossa oração inicial. Rezemos juntos. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai e obedecido pelo Verbo Encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança e alcançai-me as graças que vos peço nesta novena. Qual graça você pede? Coloque agora a graça que você pede nesta novena. E eu rezo São José pedindo em favor dos pedidos de todos aqueles que têm sido benfeitores da construção desse santuário. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede depois de Jesus e Maria minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solisto em todas as necessidades. Obtende-me finalmente como coroa dos vossos favores uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor. Amém. Muito bem. E o tema desse nosso quarto dia é São José, exemplo de fidelidade. Jesus um dia disse, quem não for fiel no pouco, não vai ser no muito, mas quem for fiel no pouco, sobre o muito será posto. A fidelidade. Todos nós, queridos, somos convidados à fidelidade. Fidelidade ao nosso batismo, à nossa condição de filho de Deus. Fidelidade à igreja e fidelidade aos nossos compromissos. Eu preciso ser fiel como padre, como paroco desse santuário. Você precisa ser fiel como esposo, como mãe. E todos nós fiéis como os filhos de Deus para sermos sal da terra e luz do mundo. Então hoje a gente reza pedindo a graça da fidelidade. Mas eu tenho certeza que no seu coração agora, talvez venha algumas pessoas que estão vivendo momentos difíceis, momentos que estão colocando a perigo, a fidelidade que elas devem ter para com suas famílias, para com a igreja, para com a fé. Quem você sente que está quase perdendo a fidelidade por essa pessoa, por essas pessoas, vamos rezar juntos esse quarto dia, esse tema. São José, exemplo de fidelidade. Nos voltemos a São José e rezemos juntos. Fidelíssimo São José, que nos deixes tão belo exemplo no fiel cumprimento de vossos deveres, de protetor da Santíssima Virgem e de Pai Nutrício do Redentor. Rogo-vos, me obtenhais a graça de imitar o vosso exemplo na fidelidade a todos os deveres do meu estado de vida. Ajudai-me a ser fiel nas coisas pequenas, para o ser também nas grandes. Alcançai essa mesma graça para todos os que me são caros nesta vida, a fim de chegarmos a gozar no céu o prêmio prometido aos que forem fiéis até a morte. Amém. Rogai por nós, São José, exemplo de fidelidade, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos, ó Deus, que por uma inefável providência os dignastes escolheram o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, ereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Muito bem, agora é o momento da nossa Ladainha. Ladainha, oração do insistente. O Padre sempre fala, pedi recebereis, procurar encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Coloque as suas intenções para essa Ladainha. Traga as pessoas pelas quais você tem rezado. E eu rezo essa Ladainha diante de São José, pelas suas necessidades que você está rezando conosco, de modo especial, por você que tem nos ajudado, tem ajudado a Casa de Maria através das suas doações, através dessas cartelas. Mas já apresentemos, nessa Ladainha, aquela pessoa pela qual a gente vai rezar a oraçãozinha antes da benção final, depois da Ladainha. Lembra? Oração a São José pela salvação de uma alma. Então a gente já traz essa pessoa também na Ladainha de São José. Queridos, com expectativa, com fé, com esperança, rezemos juntos. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvinos, Jesus Cristo, atendemos. Deus, Pai dos céus, tem de piedade de nós. Deus, Filho, Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos Patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto, Guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso Defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José, Justíssimo, rogai por nós. José, Castíssimo, rogai por nós. José, Prudentíssimo, rogai por nós. José, Fortíssimo, rogai por nós. José, Obedientíssimo, rogai por nós. José, Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de Paciência, rogai por nós. Amante da Pobreza, rogai por nós. Modelo dos Trabalhadores, rogai por nós. Honra da Vida de Família, rogai por nós. Guarda das Virgens, rogai por nós. Sustentáculo das Famílias, rogai por nós. Alívio dos Miseráveis, rogai por nós. Esperança dos Doentes, rogai por nós. Patrono dos Moribundos, rogai por nós. Terror dos Demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Oremos. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. tomai sob a vossa proteção a causa que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Coloque agora o seu pedido, o seu impossível, para que tenha uma solução favorável. E agora rezemos. Ó São José, muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que a vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da Sagrada Família, protegei, amparai e providenciai esta causa que peço agora. Mais uma vez, coloque a causa pela qual você reza essa novena. São José, providenciai saúde física e psíquica. São José, providenciai emprego. São José, providenciai cura das feridas da alma. São José, providenciai harmonia na vida familiar. São José, providenciai restauração no matrimônio. São José, providenciai solução na justiça. São José, providenciai amparo na velhice. São José, providenciai o pão nosso de cada dia. São José, providenciai estabilidade na vida financeira. São José, providenciai. E nós temos essa oração todos os dias antes da bênção final. Oração a São José pela salvação de uma alma. E eu sei que você ama muito essa pessoa pela qual você está rezando. E como dói perceber que quem a gente ama às vezes está escapando da mão de Deus, né? Então vamos pedir a São José, este que conseguiu carregar nos braços aquele que carregou o mundo. Não duvidemos da poderosa intercessão de São José pela salvação das almas. Quem você quer levar agora aos pés de São José no colo de São José? Vamos a ele e rezemos com fé e com confiança. Oh maravilhoso São José, eu sinceramente recomendo ao vosso cuidado a salvação, digo o nome da pessoa. Jesus verteu o seu sangue por essa pessoa. Que o precioso sangue de nosso Salvador não tenha sido derramado em vão. Livrai, digo o nome da pessoa. Das ciladas do demônio, curai, digo o nome da pessoa. Do veneno do mundo e suplico-vos não deixeis de interceder por, digo o nome da pessoa, até que os portões dos céus estejam abertos a sua alma. Rogai a vossa esposa, Maria Santíssima, que ponha, digo o nome dessa pessoa, sobre o seu manto materno. Enquanto essa alma morar sobre a terra, concedê-lhe a conversão e o retorno à plena participação nos sacramentos. A quem mais posso me voltar se não a vós, meu Pai espiritual, em vós deposito a minha confiança, em vós deposito minha esperança, Deus vos ouvirá. Pedile por mim, pelo amor que tendes por todos nós. Amém. Muito bem, esse foi o nosso quarto dia de oração. Deus abençoe você, Deus recompense a sua paciência conosco, eu sei que muitos têm entrado em contato conosco, que às vezes está demorando aí. Bom, paciência, a gente vai responder você que tem tentado adquirir as suas cartelas para ajudar o Santuário São José e a Casa de Maria. Deus recompense você. E amanhã, nosso quinto dia, vamos estar juntos aqui com a nossa novembro. Que Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São José, te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valei-me, São José, torna impossíveis as coisas impossíveis. Valei-me, São José, valei-me, São José, valei-me, São José. amém. Amém